Recado pra você empresário que deseja aprimorar o atendimento ao cliente e proporcionar uma experiência mais eficiente aos visitantes do seu site. Nós vamos te apresentar o Eu Te Atendo. E o que é o Eu Te Atendo? O Eu Te Atendo é um software desenvolvido para oferecer um serviço de atendimento ao cliente automatizado e personalizado. Ele é um projeto para auxiliar as empresas a melhorar a experiência dos seus clientes disponibilizando um chat inteligente que pode ser integrado ao site do cliente. O Eu Te Atendo oferece uma solução acessível e eficiente para empresas que não possuem uma equipe de atendimento extensa mas desejam fornecer respostas rápidas e precisas para os clientes. O principal diferencial do Eu Te Atendo é a combinação da inteligência artificial e o conhecimento personalizado enquanto outras soluções de atendimento automatizado podem ser genéricas e pouco precisas. Então você, empresário, que deseja evoluir no tratamento com o seu cliente e consequentemente melhorar a qualidade do seu atendimento o Eu Te Atendo é perfeito para você. Você vai fazer o seguinte no primeiro comentário fixado a gente vai deixar o link do site do Eu Te Atendo e se você quiser melhorar a sua performance de atendimento da sua empresa entre em contato com a equipe do Eu Te Atendo. Rachel Ziegler Olha galera, ela está rendendo não sei quem é que está rendendo, mas quem rendeu mais pauta Ezra Miller ou Rachel Ziegler mas vamos continuar falando de Rachel Ziegler só que dessa vez, galera, a gente vai repercutir o impacto perante os veículos de comunicação perante os especialistas, os jornalistas que como eles estão enxergando as declarações de Rachel Ziegler eu peguei algumas aqui porque a gente já repercutiu muito mas só para contextualizar, tá? declarações como, abre aspas o desenho original foi lançado em 1937 e muito evidentemente há um grande foco em uma história de amor com o cara que literalmente a persegue esquisito, esquisito outra aspas mas não é realmente sobre uma história de amor o que realmente é maravilhoso outra aspas é uma jornada interior que ela faz para encontrar seu verdadeiro eu outra aspas quero dizer que não estamos mais em 1937 com certeza escrevemos uma nova branca de neve outra aspas ela não vai ser salva pelo príncipe e não vai sonhar com amor verdadeiro outra aspas ela está sonhando em se tornar a líder que sabe que pode ser a líder que seu falecido pai disse a ela que ela poderia ser se fosse destemida, corajosa e verdadeira e por fim, a última aspas a realidade é que o desenho animado foi feito há 85 anos portanto é extremamente antiquado quando se trata de ideias de mulheres em papéis de poder e para o que uma mulher serve para o mundo fecha aspas este compilado de declarações da Rachel Ziegler está repercutindo de uma forma extremamente negativa no mundo inteiro a gente trouxe a declaração a gente trouxe a Gina Carano expondo a hipocrisia de Rachel Ziegler e agora a gente vai repercutir o que jornalistas o que profissionais que analisam o universo da cultura pop nos Estados Unidos estão achando do posicionamento e da conduta lamentável de Rachel Ziegler é, o que acontece é o seguinte estava gostando muito do jogo gostou muito do jogo de falar muito solta, com a pauta no dente com a ideologia na cara e assim galera, ninguém quer saber dessa ideologia a não ser o militante então, essa branca de neve ela vai ser, já falando do woke que é o acordado essa branca de neve vai acordar muita gente que não sabia dessa questão cultural muita gente que acha que lacração não existe muita gente que acha que não tem pauta política e essa branca vai dar pra fazer um TCC da branca de neve de tudo que já foi falado e depois que o filme estrear a gente não sabe se vai ser flop se vai ser sucesso é que a Disney a gente tem uma base nos atuais da Disney o Pinóquio foi mal a pequena sereia no final foi um pouquinho melhor mas foi um desastre não foi como esperado os estúdios esperavam bilhão então assim o Peter Pan foi horroroso e agora nós temos a branca de neve então a sequência da Disney ela não é boa justamente por estar aplicando a doutrina ideológica progressista e aqui eu acho que não teve um filme ainda que teve tanta declaração na cara e claro da intenção quanto a branca de neve ainda tem o filme porque se ela tá tão empolgada falando isso o filme pode ter muito mais coisa e fica muito claro eu acredito que esse filme possa ser um divisor de águas da questão da lacrate que muita gente que está desconfiada que não acredita que acha que é uma teoria da conspiração vai acabar acordando depois desse filme Simone de Beauvoir ficaria orgulhosa das declarações de Rachel Zieg com certeza deve ter um quadro da Frida Kahlo no quarto dela mas a gente vai repercutir agora o impacto negativo destas declarações da Rachel Ziegler mas primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal dá um triple C curte, comenta e compartilha Loja da Linhagem todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com seja um membro da linhagem R$4,99 e se quiser fazer uma doação pros irmãos Alba chave Pix e QR Code disponíveis na tela e o que precisa fazer sentido pra você é o inglês quantas oportunidades você deixou de aproveitar quantas oportunidades de emprego você não conseguiu por não ter o inglês por isso a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet que é o Método Beway do professor Jonas Bressan são mais de 150 videoaulas você pode converter em áudio você tem acesso a uma plataforma exclusiva e tem um plantão de dúvidas onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas diretamente com o professor Jonas Bressan e por isso a linhagem vai dar um grande desconto pra você de R$200 e o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70 não perca tempo galera tá de graça invista no seu conhecimento e comece a estudar inglês vamos lá galera então é o seguinte olha só as declarações de Rachel Ziegler levaram a uma reação generalizada contra a atriz tanto que vários especialistas em branding informam ao The Daily Mail que Ziegler nem deveria estar promovendo o filme só pra deixar bem claro é a turma que manja do marketing a turma que manja do marketing tá falando tem alguma coisa errada aí você lembra aquele episódio do Chaves que a Chiquinha começa a ela quer defender o seu Madruga mas ela fala ela ataca só porque ele é magro esquelético só porque ele é magro velho e feio e aí o seu Madruga faz assim não eu vou continuar falando só porque não tem onde cair morto é exatamente acho que o professor Girafales faz isso o Kiko também faz isso obrigado é isso aqui que o Chuzinho tá fazendo Nick Ed disse ao canal aspas Rachel é uma estrela de grande nome interpretando um dos personagens de contos de fadas mais famosos do mundo imortalizado pela Disney mas ao invés de assumir o papel de Hailey Bailey de Pequena Sereia e abraçar o seu papel Rachel escolheu ativamente estragar tudo a narrativa e expressar a nova direção que ela levou Branca de Neve e isso é verdade porque a Hailey Bailey por mais que ela sofreu ali as consequências de ter sido um instrumento panfletário da Lacrate ela sempre falou da Pequena Sereia de uma forma positiva aqui a Rachel Ziegler mas também a Hailey Bailey deu uma militadinha deu mas nada se compara com o que a Ziegler tá fazendo não nesse nível mas a Hailey Bailey também deu uma militadinha mas passou vamos voltar aqui galera olha só ele acrescentou aspas tenho certeza de que os executivos da Disney devem estar conversando sobre a crise e pensando que talvez só a nova Branca de Neve não seja a melhor pessoa para promover o filme e garantir que seja um sucesso de bilheteria eu ainda arrisco a dizer o seguinte o trailer de Branca de Neve vai bater recorde de dislike vai bater Pequena Sereia também acho o show de Truman na Pequena Sereia ele foi um pouquinho mais leve do que esse é que no caso da Pequena Sereia ficou estampado a mudança da etnia então assim a mudança da etnia ela impacta muito mais visualmente do que as declarações da Rachel Ziegler daqui por exemplo o filme vai ser em 2024 daqui seis meses muitas pessoas terão esquecido das declarações da Rachel Ziegler e aí vão fazer um trailer bonito como sempre fazem e muitas pessoas vão olhar e vão falar essa Branca de Neve é feia mas tudo bem agora no caso da Pequena Sereia você já mostra uma pequena uma Ariel com mudança de etnia impacta mais mas eu ainda arrisco a dizer que este trailer do Branca de Neve vai bater recorde de dislike é porque tudo vai ser resultado tudo vai ser a resposta do público contra Rachel Ziegler e aí a gente vai ver se o público entendeu ou se o público não gostou e o público tem esse direito de não gostar e de discordar de tudo que ela falou e vai ser a resposta a esse trailer eu tô muito ansioso pra esse trailer Branca de Neve vai pra março de 2024 o trailer deve sair no final do ano dezembro porque você precisa começar já a aquecer mas o que deve eu não queria tá na pele do cara que vai clicar o postar do trailer porque o que vai o que vai ter de gente indo só pra dar dislike por causa das declarações da Rachel Ziegler não tá escrito uma outra especialista em branding chamada Carla Spate também disse a agência britânica aspas houve um tempo em que os atores da Disney eram treinados pela mídia e pensavam no impacto de suas palavras mantendo as principais mensagens sobre os filmes mas parece que com essa reescrita total de Branca de Neve retratando ela como uma garota chefe uma garota líder foi para as cabeças de suas estrelas a Disney precisará ter cuidado com a forma como eles retratam a Branca de Neve e o que eles fazem e não permitir que seus atores digam sobre isso daqui pra frente alguém assim ó resumindo alguém cala a boca da Rachel Ziegler eu falei isso em um dos vídeos que o agente dela deve ter segura aí garota dá uma segurada aí irmã porque você tá demais e ainda tem mais gente ainda falando tem tem eu lembrei também de uma outra cena sabe várias cenas aleatórias corra que a polícia vem aí 33 1 terço quando o tenente Frank Drabin tá lá no Oscar e começam a ler ele começa a ler o TP todo errado os caras no 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 switcher assim ó meu Deus do céu o que ele tá fazendo porque assim galera o que a Rachel Ziegler tá fazendo galera é assim é um negócio completamente estapafúrdio não faz sentido algum ela acha que tá arrasando cara é porque no círculo dela no círculo de amigos de amigas de militantes ela você lacrou é então no círculo de amigues dela ela tá ela é o máximo essa pauta é o máximo só que para o mundo real aí é outro mundo né Carla Speight ela acrescentou aspas eles simplesmente não podem repetir os mesmos erros e permitir que seus atores expressem suas próprias opiniões pessoais durante as promoções isso pode ter um grande impacto na venda de ingressos especialmente com a quantidade de reações negativas tão cedo no lançamento promocional olha só observação galera vejam Barbie olha só como foi diferente a Barbie você só começou a escutar sobre a lacrate sobre feminismo depois que o filme tava lançado é foi uma estratégia da lacrata e que deu certo exatamente não ficou ó ficou quietinha não falou não teve show de truma ninguém lacrou nem nada e aí o público foi no susto é e aí só depois que deu pra ver a lacrada fulminante aí olha só isso aqui galera após a reação do público a Entertainment Tonight compartilhou um vídeo no TikTok com clipes de Ziegler observando o quanto ela estava grata por ter se tornado uma atriz o youtuber Ryan Kinnell especulou que este vídeo é um controle de danos feito por Ziegler e possivelmente pela Disney pra contornar a greve dos atores em andamento que impede de comentar filmes produzidos por Walt Disney como Branca de Neve ou seja eles lançaram um videozinho bonitinho no TikTok da Rachel Ziegler sabe aqueles clipes bonitos? isso é claro que as pessoas sabem fazer muito bem gabinete de crise funcionando é porque é o seguinte você joga um clipezinho né bonitinho você pega você traz uma história um pouquinho mais sofrida faz uma jornadinha de herói ali no clipe nossa olha só como ela batalhou pra ser às vezes ela tá falando alguma coisa meio sem pensar vamos olhar pra história vamos olhar pro filme da vida não vamos olhar pra fotografia isso é estratégia aqui é controle de danos Kineo afirmou aspas conhecemos os atores eles não podem fazer nada para promover suas coisas recentes mas a Entertainment Tonight do nada com toda essa reação de Branca de Neve eles postaram isso a vida de Rachel Ziegler mudou pra sempre quando ela conseguiu o papel aos 17 anos de idade é um vídeo inteiro sobre ela mostrando como ela é grata aos fãs só que ela atualmente ela é o retrato da ideologia dela arrogante prepotente presunçosa e acredita que todo mundo deva concordar com ela porque se você não concordar aí você entra num limbo e aí até ela vai querer cancelar o senhor ou a senhora por quê? porque é muito amor a ideologia do amor é assim o gabinete de crise tá funcionando a Disney ela caminha pra destruição completa de todos os títulos e da Marvel de brinde bom galera então assim ó concluindo concluindo alguém por favor cale a boca de Rachel Ziegler fala pra Rachel Ziegler fica quietinho o filme é só ano que vem não precisa mais promover nada fica quietinha vamos esperar aí mas o que foi dito já foi dito então vamos aguardar as repercussões e as possíveis desculpas para o review bomb o review bomb do trailer de Branca de Neve e com certeza a culpa disso será nossa coloca aí nos comentários a opinião de vocês que é muito importante muito obrigado a todos que chegaram até aqui obrigado Rachel Ziegler se inscreve no canal e até o próximo vídeo